Muito bem, reforma da Previdência à parte, olha só, temos também algumas metas, pelo menos alguns projetos têm sido sim anunciados. Por exemplo, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse hoje que o governo federal deve privatizar aproximadamente 100 estatais com o objetivo de reduzir gastos e levantar recursos. De acordo com o ministro, esse número pode ser alcançado se consideradas as subsidiárias em instituições estatais como BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Eletrobras. Vou ler aqui a declaração dele, aspas. Obviamente, a gente não está falando só de privatizações, mas também de liquidações de empresas que hoje não fazem tanto sentido. E o governo, obviamente, está levantando uma série de situações dessas para também promover liquidações que, de certa forma, vão desonerar o orçamento. Outro ponto tocado pelo ministro, olha, de fato são metas, foi que sua pasta estuda 5.600 quilômetros em novas concessões de rodovias e mais 4.000 quilômetros das concessões atuais, que são alvos de planos de futura relicitação. Essa é uma área, uma das principais áreas da infraestrutura, onde se espera avanço a partir de agora, Vera. Eu acho que se avançar na agenda de privatizações tem um ganho bastante bom aí para se fazer, Silvio. Para abater da dívida, para reduzir o déficit, mas também para acabar com uma malha de empresas que não faz sentido que o governo tenha. Ainda antes da posse, na transição, o Bolsonaro anunciou, por exemplo, que extinguiria, porque aí não é nem o caso de privatizar, porque é uma estatal criada e que nunca serviu para nada, a estatal do trem bala. E que movimenta uma grana por mês, um sonho maluco da cabeça da Dilma Rousseff, de que ela faria o trem bala a despeito de 200 afirmações, laudos, estudos técnicos que mostravam a inviabilidade econômica do projeto, etc. Ela encafifou com aquilo, criou uma empresa. Então essa é uma que tem que fechar, você tem que extinguir, liquidar a empresa. Outras tantas devem estar nessa mesma situação. Quanto a esse rol de 100 empresas que ele elencou, eu acho otimista demais. O governo Temer lançou um pacote ambicioso de concessões, avançou com muitas, fez a modelagem de algumas, não teve tempo de terminar, mas não chegou perto disso, desse número. Quando ele fala em subsidiárias dos bancos públicos e subsidiárias da Eletrobras, ele precisa combinar antes com o Jair Bolsonaro. Bolsonaro já disse que não quer privatizar, manifestou dúvida quanto à privatização da Eletrobras. E aí as subsidiárias estão no mesmo pacote ali. Então eu acho que também nesse setor reina uma espécie de otimismo exagerado. É urgente, é muito bem-vindo que o governo faça as privatizações, que faça a modelagem dessas privatizações de uma maneira moderna, diferente da que a Dilma fez nas concessões rodoviárias, por exemplo, que foram um desastre. Mesmo no setor aeroportuário, fez concessões em que depois os vencedores não tiveram fôlego para entregar aquilo que se comprometeram. Então que essas modelagens sejam bem feitas, que os processos licitatórios sejam bons, os processos de concessão, e que tire das costas do Estado um monte de área em que ele não deve, de fato, estar. Vai lá, Joel. Exato, né, Vera? A concessão ou privatização tem que ser bem feita também, né? Lembrando que a Dilma chegou a ter leilões vazios, né? Mas é que ninguém se interessou por aquilo, porque os termos eram tão ruins, tão mal pensado, tão microgerenciado ali os termos das coisas, o lucro e tudo mais que... Ela queria dizer quanto carinha lucrado. Exatamente, exatamente. Então acabou ninguém se interessando aí, isso é um risco que acontece. A privatização, concessões, parcerias públicas e privadas, enfim, capital privado entrando aí em investimentos, em áreas que antes só o Estado cuidava, é bem-vinda no Brasil. É bem-vinda porque a gente precisa de mais investimentos, a gente precisa de setores mais dinâmicos, com mais concorrência, voltados para o lucro, buscando eficiência, portanto, e são coisas boas. Nem sempre é tão fácil de fazer. O João Dória aqui em São Paulo chegou prometendo mundos e fundos, ia privatizar o Ibirapuera, ia privatizar o corredor de ônibus, eu não lembro como é que ele vai ensinar. Hoje, aliás, voltou, né? Voltou, voltou. Os parques, Ibirapuera e outros cinco parques. Foi readequado, né, o edital e por aí vai. Exato. Entrou com uma grande ambição, ficou mais de dois anos na prefeitura, acabou não acontecendo até agora. Vamos ver se conseguem levar em frente aí uma parte daqueles projetos ultra ambiciosos de privatizações que tinham se criado na cidade de São Paulo. Para o Brasil é a mesma coisa. Tem muita coisa que dá para privatizar, sem dúvida. Outras, como você bem disse, fechar, né? É. Empresa brasileira de comunicação, quem lembra disso? Essa eu não estou ouvindo mais falar em fechar, hein? É, na NBC, né? Era uma que na campanha o Bolsonaro falava em fechar, agora já tem loginho ali, governo Bolsonaro, nas transmissões. E que deveria, né? E que deveria ser fechada. Vai tarde, ali é um cabidão de emprego, foi cabidão de emprego de um monte de gente, né? Tem toda a cara e todo o DNA ali de ter sido inchada pelo petismo. Essa sim deveria, já vai tarde. Um bilhão de reais e o que ela oferece para a população, para o Brasil? Nada, né? Então, enfim, seria outro caso aí bom para a gente estudar como é que você vende isso, como é que você fecha isso, porque não está cumprindo um serviço. Não quer dizer ser contra estatais em tudo, né? Não, se há uma função que o mercado não provei direito, que seja uma estatal ótima, que seja, é o melhor possível. Não é questão disso, mas é uma questão de que tem coisas que o fundo público, os recursos públicos não devem ser usados porque não atendem demandas da população ou o mercado atende melhor. E nesses casos tem que privatizar, sim. O grande risco é o dinheirinho dessa privatização, hein? Porque o dinheirinho da privatização cria no governo a ideia de que não existe mais problema, de que o buraco foi tapado, de que está tudo tranquilo agora e não é verdade. O Brasil vive com déficit primário, ou seja, as operações do governo, sem contar os juros. Esquece juros. As operações do governo são deficitárias. Ele precisa resolver isso. Para resolver isso vai ter que entrar na Previdência, é o que a gente tem falado. Esse é o foco agora. A privatização é importante? É bom? Sim. Mas vamos deixar para um segundo momento? E tem uma coisa que você mencionou das privatizações de São Paulo que não avançaram. Tem uma questão que vai valer também para privatizações no governo federal, que é a judicialização, que é o papel do Ministério Público que muitas vezes vai contra, mesmo que os sindicatos não entrem, às vezes é o próprio Ministério Público que entra como parte, querendo impedir as privatizações. Aí consegue uma liminar aqui, consegue uma outra lá na Bahia, tem que sair o governo derrubando o liminar em tudo quanto é lugar e isso atrasa os processos. Então, por isso que eu acho que chegar e jogar um número assim, pá, 100 estatais, é um pouco desinformativo. Não é assim que a banda toca, a gente tem acompanhado esses processos, eles são lentos, são demorados, são burocráticos e esbarram numa ampla judicialização. No final dos contos, os juízes é que tem que ser convencidos também, né? Eles é que decidem a política pública desse país. Tem que mudar a mentalidade, exatamente, sair dessa mentalidade estatizante. Mas lembrando que se der certo, como por exemplo as estradas aqui no estado de São Paulo, infraestrutura de transportes, aí funciona bem, fica uma coisa boa para o país, para a sociedade. Então, é realmente um bom objetivo do Ministério. Só para registrar também da reunião ministerial, leio aqui, numa entrevista para a Rede Globo também, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele confirmou que será assinado o decreto para a liberação do posse de armas na próxima semana. Portanto, antes da agenda de Davos e outros compromissos que citamos aqui.